Olá, é um prazer muito grande chegar até você, até o seu lar no dia de hoje aqui pela Rede Gênesis de televisão, nós estamos falando para a Uberlândia, estamos falando para todo o Brasil e é uma alegria muito grande poder compartilhar com você as coisas de Deus, as coisas daquilo que Deus tem para nós. E eu quero na abertura do nosso programa de hoje, a gente está com um tema muito importante, que é a importância do louvor, da música como instrumento de louvor e de adoração a Deus. E eu quero mostrar para você dois versículos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 25 e 26, eu quero que você acompanhe comigo aí no seu vídeo. Vamos lá, diz assim, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa maravilhosa, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão, eles tinham sido presos porque eles estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus, e algumas pessoas incomodaram com aquela pregação e mandaram prendê-los, e eles foram parar na prisão. E quando foi meia-noite, os dois resolveram orar e cantar a Deus. Eles estavam ali naquela prisão, com os seus pés presos em correntes, além de estar dentro de grades, presos em correntes. Mas a Bíblia diz que com louvô, as portas se abriram, veio um grande terremoto, que sacudiu os alicerces daquela prisão, e eles foram libertados, eles foram soltos naquele dia. O carcereiro ficou muito preocupado e pensando que iria perder o seu emprego, e Paulo e Silas pregaram para o carcereiro, ele e a casa dele se converteram. Então foi uma noite maravilhosa, aquilo que era ruim, aquilo que era mal, se tornou bênção, por meio do louvor e da adoração. Então eu queria dizer para você que me assiste, você que está comigo no dia de hoje, essa palavra com certeza é uma palavra muito importante, essa mensagem, ela tem o poder de abençoar você. Muitas vezes nas horas das nossas dificuldades, muitos de nós temos a tendência de murmurar, de reclamar, de querer achar um culpado para aquela situação. Paulo e Silas não, eles foram louvar a Deus num momento muito difícil, num momento que eles estavam numa prisão, e ainda, além disso, com correntes prendendo seus pés. E a Bíblia diz que Deus fez um milagre, Deus sacudiu aquela prisão com um terremoto, para libertar os seus filhos que o estavam louvando e adorando ali, daquele lugar. Olha, foi uma situação totalmente contrária, para você ver. E naquela situação, eles não se intimidaram, eles foram louvar a Deus. Então se você está passando por luta, essa é uma lição importante para você aprender. Na hora da dificuldade, na hora da pressão, o louvor, ele abre os céus e ele traz o mover de Deus na nossa vida. Pois bem, nosso programa vai seguir, você vai ter a palavra, a primeira parte dessa palavra. Daqui a pouco eu volto, para a gente orar e finalizar o nosso programa hoje, buscando a Deus e declarando sobre nós o poder dEle, sobre as nossas vidas o poder dEle. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, graças a Deus. Nós vamos estudar a palavra de Deus e eu quero que você abra comigo no Salmo 22. Deus colocou um tema muito importante no meu coração, um tema que eu amo muito, que tem a ver com a música, a importância da música como instrumento de louvor e adoração a Deus. A importância da música como instrumento de louvor e de adoração a Deus. Queridos, a música é muito importante na nossa vida. A música tem um valor muito grande para Deus. Eu vou te mostrar hoje aqui, que a música foi criada por Deus. Vou te mostrar alguns versículos muito importantes da Bíblia, eu quero que você anote, porque é importante você saber essas coisas, onde está isso na Bíblia. A música tem uma importância enorme, tudo o que Deus fez, desde o princípio da criação, Deus fez utilizando a música. E a música é importante para nós adorarmos a Deus. Mas o inimigo também, ele se utiliza muito da música como ferramenta para manipular as pessoas, para levar as pessoas para fazer coisas erradas, coisas que desagradem a Deus. Então, vamos começar em Salmo, o Salmo 22. E eu quero que você veja comigo o versículo de número 3. O salmista, ele era um adorador, e ele está dizendo aqui, contudo, tu és santo, ele está falando para Deus, Deus, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O salmista está dizendo aqui que Deus está entronizado entre os louvores do seu povo, ou no meio dos louvores do seu povo. O que quer dizer estar entronizado? Quer dizer que o trono de Deus está localizado no meio dos louvores do seu povo. Onde Deus está, ele quer estar cercado de louvor e cercado de adoração. O trono de Deus é um lugar, é um ambiente de louvor e um ambiente de adoração. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo, é um lugar de alegria, é um lugar de liberdade, porque o louvor traz isso para nós, mas é também um lugar de nos prostrarmos e derramarmos a nossa vida no altar de Deus. Então, ele está dizendo aqui, o primeiro versículo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Agora, eu quero que você vá comigo para um outro versículo, um outro texto no livro de Jó. Jó está logo aí atrás. Jó 38, veja comigo. Livro de Jó, capítulo 38. Eu quero te mostrar aqui, a música na eternidade passada. Vou ler no 4 aqui. Deus está falando com Jó. Depois de toda a tormenta de Jó, já estava chegando aqui o período final da provação pela qual Jó passara na sua vida. E Deus estava falando com Jó. E no versículo 4, Deus pergunta para ele, Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ele está falando aqui das bases da terra, do planeta. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Então, querido, querida igreja, a música iniciou-se no coração de Deus. A música, quando Deus estava fundando a terra, quando Deus estava criando toda a terra, havia música. Antes de Deus começar o processo criativo, Deus fez a música. E aqui diz que os filhos de Deus, os anjos, aqui eram seres celestiais, anjos, eles estavam louvando a Deus. No versículo, no último que nós lemos aqui, que foi o 7. As estrelas da alva, juntas, alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, a música, ela iniciou-se no coração de Deus. Ela foi criada por Deus. E eu quero dizer para você, quero dizer para os músicos, e quero dizer para os adoradores, porque todos nós somos chamados para sermos adoradores. Amém ou não? Você é chamado para ser um adorador. Quero dizer para você que existem acordes celestiais, maravilhosos, que Deus quer revelar para cada um dos seus filhos. Amém, querido? Quero que você entenda que a música, ela não é um fim em si mesma, mas Deus criou a música para um propósito, que é para que nós, ao chegarmos na presença dEle, possamos chegar com alegria, com fé, com louvores e com adoração ao nosso Deus. Quero que você vá comigo para um outro texto agora. Salmo 148. Salmo 148. Eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 1. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Ele começa dizendo aleluia. E ele diz assim, louvai ao Senhor, desde os céus, algumas versões dizem desde os céus, a minha versão diz do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Dois, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Amém. Agora eu quero que você pule comigo aqui para o versículo 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Você pode dar uma glória a Deus bem forte e dê? Bem forte para o Senhor. Esses textos, este capítulo do Salmo, está dizendo para nós que tudo que foi criado, foi criado para o louvor do nosso Deus. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo foi criado para louvar a Deus. Amém, igreja? A música nos ajuda no processo de louvarmos e de adorarmos ao nosso Deus. Ela é um instrumento que nos facilita, que nos ajuda. Por quê? Porque ela trabalha também no nosso espírito, na nossa alma. Agora eu quero que você veja aqui algo. No 148, ele diz aqui, verso 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. São seres angelicais. Todos os seres angelicais. Deus falou para eles que era para o louvarem. Agora vá comigo para Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versículo 11. Esse texto que eu vou ler para você, fala de Lúcifer, que era um querubim criado por Deus e que tinha ao seu encargo nos céus o louvor e a adoração, a música nos céus. Veja aqui comigo, versículo 11, de Isaías 14. Ele diz assim, Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Preste atenção. Tem uma outra versão que diz, Derribada está no inferno a tua soberba. E também o som dos teus alaúdes são instrumentos. Harpa ou alaúdes são instrumentos musicais. E ele diz, Por baixo de ti uma cama de gusanos. Você sabe o que é gusano, gente? Bicho. 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 Sabe uma coisa que se perde não fica cheia de bicho? Vermes, aqueles bichos. Só de olhar a gente fica arrepiado, não é? Dá um troço ruim na gente. Então ele está falando que a cama dessa pessoa aqui é os gusanos e os vermes são a sua coberta. Os bichos são a sua cama e os vermes são a sua coberta. Que tristeza, né? Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele está falando aqui de Satanás. Esse texto é um texto profético alusivo a Lúcifer que tinha um lugar de privilégio. Ele era ministro do louvor e da adoração. Mas ele se ensoberbeceu porque ele era perfeito. Ele era belo. Ele era luminoso. Ele tinha muita música. Mas ele quis tomar o lugar que era de Deus. Ele pensou que ele podia sentar-se na cadeira de Deus. E ele foi jogado por terra. E eu quero te mostrar mais um texto que fala sobre ele em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28 também é um capítulo que fala sobre esse ser que foi criado perfeito, mas que caiu por causa do seu orgulho. versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e cheio de formosura. Estavas no Éden. Presta atenção. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Os profetas, eles profetizavam tendo um pouco de entendimento, mas inspirados pelo Espírito e algumas coisas eles não entendiam muito bem. Tiro era uma nação naquele tempo e tinha um rei e ele falou, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas depois ele fala que estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Ele nunca esteve no Éden. Então você percebe que esse texto é profético e ele fala de Satanás, que era Lúcifer. Estava no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, eles foram preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Este é um texto profético falando sobre Lúcifer. Lúcifer, ele perdeu o propósito pelo qual ele fora criado e ele inverteu os valores e ele quis usurpar o lugar que era de Deus por causa do orgulho, porque ele começou a olhar para si mesmo e ele começou a achar que ele era muito grande, muito poderoso e Deus o lançou fora. Agora, eu quero que você entenda algo aqui muito importante. A Bíblia fala que no dia em que ele foi criado, a música foi criada junto com ele. E depois Deus, primeiro Deus criou todos os seres, depois ele foi criar todas as coisas. E quando ele foi criar a terra, os anjos todos e Lúcifer estavam ali comandando a adoração, o louvor. Deus criava e eles adoravam a Deus. Eu quero que você entenda isso. Quando nós adoramos a Deus, Deus vem para o nosso meio. E a unção criativa de Deus é liberada nas nossas vidas. E Deus revela coisas a nós. E Deus nos batiza com o Espírito Santo. E Deus move na nossa vida. E Deus quebra barreiras na nossa vida. barreiras na nossa maneira de pensar. Barreiras no nosso sentimento. Deus nos batiza. Deus nos enche com o Seu amor, com a Sua presença, com a Sua glória. Só que Lúcifer, depois de tudo isso, ele intentou contra Deus. Mas ele não perdeu a capacidade que ele tinha para a música. Ele foi lançado por terra. Mas os dons de Deus, uma vez que Deus libera dons na vida de uma pessoa, na vida de um ser angelical, aqueles dons não são revogados. Deus não toma de volta. Lúcifer caiu do propósito original de Deus, que era ser um ministro de louvor no céu. E Lúcifer continuou com a capacidade para a música. E Lúcifer tem inspirado muita gente. Por isso que a música é poderosa, porque através da música, as pessoas, elas são levadas a fazer coisas. A música, ela move muitas vezes as pessoas. Ela inspira as pessoas para fazerem ou coisas boas, se for inspirada pelo Espírito de Deus, se for uma música ungida de Deus, ou coisas ruins, se for uma música que foi inspirada pelo inimigo de Deus. Então eu quero que você entenda esse ponto, é muitíssimo importante. Então Lúcifer tinha tudo a ver com a música na eternidade passada. Agora, Deus criou, Lúcifer caiu, tal, Deus recriou a terra. Vá comigo para Gênesis. Agora eu quero mostrar para você, quero mostrar a primeira vez que a música é mencionada na Bíblia, Gênesis capítulo 4, logo depois do primeiro assassinato que teve na Bíblia, o livro de Gênesis é o livro dos começos. E aqui eu quero que você veja, Gênesis capítulo 4, veja o versículo de número 21. Aqui fala de um homem chamado Jubal. Jubal. ele era neto de Caim. Jubal foi irmão de Jabal. E Jubal foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Então aqui é a primeira menção de instrumentos musicais. Aqui é a primeira menção de música, porque os instrumentos eles são para o quê? Para produzir música. Então aqui em Gênesis você já começa a ver a música. E quem que é essa pessoa? Neto de quem? Caim, que foi filho de quem? Abraão. Então você vê aqui o homem já começando a habilidade para instrumentos, produzindo instrumentos musicais. Vá comigo para Êxodo, capítulo 15. Livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 15. Quero te mostrar um momento muito importante aqui. Quero te mostrar aqui o cântico de Moisés. Moisés, ele canta esse cântico profético, esse cântico de fé, logo após ele e todo o povo de Deus que saiu do Egito atravessarem o Mar Vermelho a pé. Veja aqui comigo, Êxodo, capítulo 15, quem abriu? Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Você pode dar uma glória a Deus, querido? Esse cântico aqui, ele é um cântico de triunfo, um cântico de Moisés. E eu quero que você entenda algo aqui, querido, a música, ela faz parte daquilo que Deus faz, daquilo que Deus deseja fazer. Por isso, nós precisamos aprender o valor da música e precisamos nos utilizar dela da maneira correta. tudo o que Deus faz na nossa vida está envolvido com música. O louvor é para que nós possamos chegar diante de Deus e receber de Deus o melhor que Ele tem para nós. Você é chamado para ser um que louva a Deus e um que adora a Deus. Amém! Graças a Deus! Olha, eu espero que essa palavra tenha abençoado você, tenha despertado alguma coisa em você. O louvor realmente é fundamental na nossa vida. Por toda a Bíblia você vai encontrar o ensino de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo usando homens e mulheres em épocas diferentes ao longo de mil e seiscentos anos. Você vai encontrar uma coerência desde Gênesis que é o primeiro livro até Apocalipse que é o último livro da Bíblia. Você vai encontrar uma coerência muito grande dos temas, dos assuntos, dos princípios e dos valores em cada livro. E a música está em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ela é usada, ela foi criada por Deus e deve ser usada para louvor e adoração do Deus Todo-Poderoso. Então, é muito importante que nós entendamos isso. E agora eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante dEle. Se você está passando por lutas, por alguma dificuldade, seja em qualquer área que for, vamos colocar isso diante de Deus agora, vamos entregar nas mãos dEle e vamos deixar Ele agir. Deixa Deus agir na sua vida, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Com certeza Ele vai fazer muita coisa maravilhosa por você. Vamos orar? É momento de oração. as pessoas que estão apresentando diante do Senhor alguma necessidade. E eu te peço, Senhor, responde, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso eu te peço, responde ao pedido, ao clamor de cada filho, de cada filha, seja qual for a necessidade. Ordena a Tua bênção, ordena a Tua resposta, ordena o Teu milagre, Pai. E eu quero também, nesse momento, orar pela nossa nação, pelo Brasil. O Senhor esteja abençoando o Brasil. Estamos vivendo momentos de tantas manifestações, meu Deus, de tantos pleitos legítimos que a população tem e está trazendo para as ruas. E a nossa oração é que haja paz nas ruas das nossas cidades. É que, ó Deus, haja bênção na vida do povo, que os políticos sejam movidos, meu Deus, que a graça de Deus venha e guarde o Brasil, meu Deus, e que haja crescimento, que haja justiça, meu Deus, que o Teu amor impere na nação brasileira, que essa nação seja sarada. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que a graça dEle seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu espero você aqui no nosso próximo programa ou em algum dos nossos cultos, especialmente você que é de Uberlândia, você é meu convidado para estar aqui conosco, na sala Nossa Terra, participando aqui dos nossos cultos. Você será muito bem-vindo. Nós estamos aqui de braços abertos te aguardando. Fique com Deus e um grande abraço e até o nosso próximo programa. e um grande abraço Obrigado.